Bolo de milho saudável e vegano. Em um liquidificador, misture 2 xícaras de milho verde, 3 quartos de xícara de óleo de girassol, 400 ml de leite de coco, 1 xícara e meia de açúcar, 1 colher de café de sal e 1 colher de sopa de vinagre de maçã. Agora é só bater. Agora vamos aos ingredientes secos. 2 xícaras de milho para cuscuz tipo flocão, 1 xícara de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de chia, 1 xícara de coco ralado e 1 colher de sopa de psyllium. Agora é só misturar o molhado com os secos. Adicione 2 colheres de sopa de fermento em pó. Não esqueça de pré-aquecer o seu forno a 180 graus. Leve sua massa a uma forma untada ao forno por aproximadamente 40 minutos. E tá pronto! Acompanhe nossas receitas e aprenda a fazer uma sopa cremosa de milho. E aí E aí E aí